Fala aí galera, aqui é Faleuzeque, hoje está trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo de 3 texturas para PVP e FPS, então já deixa o seu like para estar ajudando. E lembrando que eu vou considerar essas texturas aqui como as 3 melhores texturas de 2021, porque essas texturas foram selecionadas junto com vocês em live, beleza? Então quem estava participando dessa live já comenta aí, beleza? Que eu vou dar o coraçãozinho. E é o seguinte rapaziada, se esse vídeo aqui por acaso bater 1k de like, eu vou estar fazendo outro vídeo igual a esse com outras texturas, então deixa bastante like aí, porque vocês sabem né mano, eu só trago textura top para vocês aí, então deixa bastante like para estar me ajudando e já comenta aí que tipo de textura você curte, beleza? Que eu vou estar selecionando só as melhores texturas para vocês, fechou? E é o seguinte rapaziada, eu vou deixar o link na descrição para download, só que na descrição vai estar com propaganda, essas propagandas me dão dinheiro para pagar a thumbnail aqui no canal. Então se você não quer pular essas propagandas para me ajudar, no comentário fixado vai estar sem propaganda, mas se você conseguir pular essas propagandas aí, vai demorar segundos para você pular e vai estar me ajudando muito e esse dinheiro vai ser convertido em thumb aqui no canal, então se você puder pular essas propagandas vai estar me ajudando e muito velho, por favor se puder pular, se não vai no comentário fixado mesmo, beleza? O importante é todo mundo ter a texturinha aqui que mais gosta e é isso aí rapaziada. A outra coisa também que eu devo falar a vocês é porque eu estou jogando aqui na Red Sky, muita gente está me perguntando, não é Zack, você não tinha quitado? Rapaziada, para quem não sabe o Azarim fez uma entrevista e nessa entrevista ele citou que provavelmente vai ter uma grande, provavelmente não, vai ter uma grande atualização no Sky Wars, beleza? Trazendo muito menos Pay to Win no final de fevereiro e no início de março, beleza? Então essa atualização vai acontecer ali no finalzinho de fevereiro ou no início de março e eu vou dar mais essa chance para a Red Sky e se por acaso ela não mudar, eu vou quitar daqui, beleza galera? Eu vou quitar daqui porque eu sei que tem muitos inscritos meus que jogam aqui na Red Sky e apesar do servidor ser assim, Pay to Win e etc, tem muita gente que gosta aqui de ver as gameplays jogando aqui na Red Sky. Então eu vou dar mais essa chance para a Red Sky, caso o Pay to Win continue, simplesmente eu vou quitar, de verdade está aqui, estou dando a minha palavra em vídeo, beleza? Estou dando mais essa chance, até postei a entrevista aqui do Azarim aqui no canal, para quem não viu, entra aí no canal que você vai ver. E é isso rapaziada, espero que vocês me entendam, deixa seu like aqui, se bater um cadillike ou trazer outro vídeo desse e chega de enrolação, bora lá para as texturas. Então galera, é o seguinte, já estou aqui na primeira partida, essa textura aqui é uma textura feita por um inscrito, beleza? Ele deixou como nome de Zackpack V5, mas eu não quero que essa aqui seja a Zackpack V5, então eu coloquei o nome Zackedit e a galera gostou realmente bastante dessa textura aqui, até o momento só, eu não sei se ele pegou e editou várias texturas ou se ele fez do zero, mas ele fez para mim, eu gostei bastante e se vocês curtirem aí vai ser a primeira textura, beleza? Bora tentar matar esse mano aqui, as partículas dela é bem da hora. O cara está fugindo aqui, beleza? O cara matou... Ai, deixa eu dar uma fuga aqui, se não eu vou acabar morrendo. Acabar morrendo que eu estou com muita pouca vida. O cara está de hack, velho. O cara está de hack, rapaziada. Até no Prime tem hack, velho. Os caras vêm falar que esse Prime adiantou alguma coisa, mas eu estou no Prime e o cara está de hack ali, ó. Ó, vamos ver se ele estava cabelo, ó. Olha lá, o cara está de hack no Prime, velho. Adiantou alguma coisa esse Prime fazer o quê? A vida, né, mano? Essa aí é a Red Sky. Pensei que esse cara queria a print, mas não quer não, velho. Consegui matar ele. Agora vamos no hack aqui, que a gente está com força. Aí a gente consegue matar o hackzão. Brabo. Pronto, rapaziada. Estamos aqui quase fodima. Tem sharpness 1. Esse aqui é sharpness 1 também. Deixa eu pegar uma varinha aqui. E bora voltar lá para o meio e pegar aquele cara que é VIP, mano. Porque, né, a gente tem que matar esse VIP antes que ele ganhe a partida. Beleza, esse cara aqui está com 3 de vida, mano. Ué, mano, o que esse cara está fazendo, velho? Ele nem percebeu que eu estou atrás dele. Opa, quase morri, mano. Ele conseguiu me dar um hit antes de morrer, velho. Beleza, falta dois caras. Provavelmente é o VIP. Tem outro cara com um nick meio estranho, mas eu acho que é normal. É player normal, velho. É player normal. É player normal. Morreu aqui. Falta o último. Deixa eu ver se tem alguma bússola aqui. Tem a bússola. Boa. Boa. Bora lá no último player. Ih, é hack, mano? Que ponte é essa aqui, mano? Que ponte é essa aqui, velho? Tá, o cara aqui é print. Não me mata. Print, Isaac. Pris, adoro seus vídeos. Ah, brabíssimo. O último aqui é fã nosso, velho. O último aqui é fãzão nosso. Tamo junto, cara. Obrigado pelo carinho. Deixa eu tirar a armadura aqui para ficar mais bonitinho na print. Brabo. Agora deixa eu colocar de novo antes que ele me mate, velho. Ah, não, humilde. Deixa nós ganhar. Tamo junto, velho. Então essa aqui é a primeira textura, velho. Eu vou jogar mais uma partida com ela, só que com o céu de dia. Porque o céu está à noite aqui, como vocês podem ver. Então eu vou para a próxima partida e vou colocar o céu de dia. Mais uma partida, velho. Bora aqui, bora. Agora eu coloquei o céu de dia. Nossa. Track click tá mostro. Beleza. Bora aqui pegar os itens rapidão. Pay, pay, pay. Coloca aqui. Bora para o make one slime, né, velho. Que nós é pay wars. Vamos aqui. Tacar a ender. Pay. Fazer tudo rapidão aqui, rapaziada. Que eu quero ganhar essa partida rapidão. Então bora aqui pegar o baú. Vamos dar uma fuga aqui para dar um arrumado no invi, mano. Beleza. Cadê a ender? Colocar aqui. O cara tá apretando aqui. Vem. Matei mais um. Beleza. Vamos tacar o vinho nesse cara aqui. Tá. Vamos atrás dele aqui. Tá. Ele fugiu. Fugiu. Foi lá para o meio. Volta aqui, meu parceiro. Onde você tá indo, mano? Vai morrer, hein, mano? Errei aqui. Pera aí. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Morreu. Boa. Morreu de queda. Enfim. Vamos comer uma maçãzinha aqui. Já vamos nesse cara. Esse cara aqui é VIP também. Já. O que é? Ah, tá. Ele tá com ender. Beleza. Tô sem projéteis. Caraca, velho. Tu me bateu de costa? Pera aí. Acho que foi lag. Deixa eu ver se tem uma varinha aqui, velho. Se eu não consigo combar ele, velho. Beleza. Bora. Agora. Eu acho que agora vai. E daí, ó. Nossa, esse cara aqui tá estranho, velho. Mano, esse cara tá estranho, velho. Ó. GG, consegui ganhar, velho. Nem sei, velho. Ô, mas ele tava estranho, rapaziada. O que vocês acham, mano? O que vocês acham? Tipo, eu senti que ele tava com alguma coisinha leve, mano. Não senti muito, não. Né? Eu não vou falar nada, senão eu vou estar chorando. Mas é isso. Bora lá pra próxima partida e a próxima textura. Beleza, galera? Já tá começando mais uma partida aqui. E essa aqui é a textura do baio. Beleza? Eu vou deixar duas texturas dele. Mas, na verdade, eu vou contar como uma. Porque as texturas são iguais. Só que muda a cor. Só muda a cor. Essa aqui é a ciano. E a outra é roxa, se eu não me engano, né? Então, só muda a cor. Então, eu vou estar deixando as duas na 10 aqui pra download. Caraca, velho. Que cara chato, mano. Ô, cara chato. Vai focar outra pessoa. Os caras não podem ver uma tag vermelha aqui na Sky, velho. Porque o foco é insano. Pelo amor de Deus, velho. Principalmente os VIP, velho. Beleza. Tentar matar esse mano aqui. Pegar ele de costa. O foda é que eu tô de... De espada de ferro. Eu vou ter que matar aquele mano. Hum, ele quer print, velho. Ele quer print, velho. Pera aí. Vamos naquele cara ali mesmo, velho. Apesar dele ser VIP, eu acho que eu consigo combar ele e matar ele, velho. Vamos atrás dele, mano. Pera aí. Opa. Bem, meu parque. Você vai ficar fugindo mesmo? Agora o cara foge, mano. Beleza, né, mano? Vamos ver se eu acho uma espada melhor aqui. Não tem, velho. Ué, mano. Vem. Vou mandar um easy aqui pra ele no chat. Vou mandar um easy pra ele aqui no chat, velho. O cara focou no início da partida, mano. Ah, meu Deus, velho. Fiquei bolado. Ué, essa textura do Bai tá muito bonita, né, mano? Ó. Beleza. Consegui matar o maninho aqui. Beleza, velho. Bora aqui, bora nesse mano aqui. Beleza. Consegui matar ele. Brabo. Cara, eu acho que o último é o cara que quer print, né, velho? É lá, ele lá. Beleza, rapaziada. Oxe, tô bugando. Bora aqui, bora aqui nele. Vamos tirar print com o mano. Obrigado pelo carinho, rapaziada aí, sempre representando, velho. Print, adoro seu canal, por favor. Mais um inscrito aqui que a gente achou nesse vídeo. Tamo junto, velho. Muito obrigado pelo carinho. Tira teu print aí. Pronto. É nóis, velho. Obrigadão aí pelo carinho. Agora, rapaziada, vamos colocar a outra versão dele. Sem corte mesmo, que nós é brabo, velho. Colocar a versão roxa pra mostrar pra vocês, né, velho? Muito bonita mesmo também. Demora um pouco pra aplicar. Ó, mano, o cara falou aqui no chat. Tô com sua textura, Zaki. Manda salve. Então, galera, a gente já tá começando mais uma partida aqui. Agora tô com a versão roxa da textura do Baio. Beleza? Gostei bastante dessa textura aqui, pra ser bem sincero. Gostei muito, cara. Baio tá de parabéns aí. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui pra cá, velho. Taca uma Ender. Vem pra cá. Pega aqui o baú. Coloca aqui o peitorex. Bora pro meio. Vou pegar esse baú aqui. Tinha uma espada ali. Agora tu volta. Tá, joguei a Enderpearl errada. Vou voltar lá no meio e pegar os itens, cara. Vou deixar aquele cara vivo, apesar dele ser VIP. Ah, ele não é VIP. Morreu. Beleza, consegui matar outro humano aqui. Tá. Vamos nesse maninho. Maninho. Para de bugar, Red Sky. Nu, velho. O fogo é muito AP, né, velho? O fogo é muito AP, velho. Você é louco. Agora eu vou nesse cara, velho. Não, eu consigo bater no cara, velho. Matei. Agora eu tenho fogo, velho. Agora eu estou AP. Tá, já tenho calça P4. Cadê minha espada de fogo? Já era, mano. Só aceitem. Mano, porque eu tô bugando, velho. É normal bugar no bloco assim toda hora, velho. Olha isso, mano. Mais uma vez. Essa partida aqui inteira vai ficar bugada. Beleza, matei o maninho aqui. Bora voltar nesse... Tá. Mano, olha isso, rapaziada. Alguém me explica isso? Cadê o cara, velho? Tomou aqui o knockback. Ganhei. Caraca, servidor ruim, velho. Bora pra fazer a sua partida. Então, galera, já estamos aqui na próxima partida. E essa aqui é a última textura, rapaziada. Essa aqui é a última textura. É a Zack Pack V2. Mano, essa textura é muito braba, velho. Muito braba mesmo. Eu lembro que na época quando eu postei, a galera ficou doida, mano. Eu nem tinha tanto inscrito. E a galera ficou doida. E ela foi esquecida, né, velho? Pelo tempo. Pelo tempo aí que eu postei o vídeo dela. Ela foi esquecida. Ninguém mais utiliza. Então, vamos dar mais um hype pra ela, né, rapaziada? Vamos hypar ela de novo, cara? Baixem aí, mano. Essa textura tá muito top. Uma coisa que deve ser feita, velho. Que eu acho que eu vou fazer antes de colocar pra download pra vocês. É deixar o inventário invisível. Eu tô ligado que esse aqui é um dos problemas dela. Se eu lembrar aí, eu deixo o inventário invisível. Beleza. O cara fugiu. Beleza. Se quiser vir, parceiro. Tamo aí. Um cara nas costas dele. E eu vou chegar nas costas do cara que chegou nas costas dele. Vem. Esse cara aqui vai tomar mais dois tapas, não. Só mais um mesmo. E já vem você também, velho. Mas o espaço não tá funcionando. Agora funcionou. Beleza, galera. Já tá ganha a partida aqui, mano. Red Sky tá... Né, como sempre. Espero que melhore, velho. Espero que melhore. Quem compra VIP ganha. Isso é... É óbvio, né, mano? Tem que melhorar isso, rapaziada. Ninguém aguenta mais, né, mano? Hashtag fim do Paywars aí, rapaziada, nos comentários. Tem um cara AFK. Tô bugando muito no bloco, velho. Ele tava querendo fazer alguma coisa, mano. Não conseguiu. Último cara. Tem o bússola. Então vamos atrás dele. Tá lá do outro lado o mapa. Tá na ilha também. Quer print? Beleza. Tira o seu print aí, parceiro. E é isso, mano. Vou tentar matar ele aqui nessa bolinha aqui. Oxi. O cara não saiu do bloco. É sério isso? É isso. Tamo junto, velho. É isso aí, rapaziada. Ganhamos aqui a partida. Acho que o vídeo vai ficando por aqui, que tá muito longo, né, mano? Esse aí foi o vídeo, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E é isso, rapaziada. A textura vai estar pra download aí na descrição. É nóis. Valeu e fui! Fui!